Valeu! o rio o rio o rio o rio o primeiro o rio eu quero que a senhora eu vou fazer um pincel o que 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 ele está na vida você vai fazer uma seta verde mas que até a tereja não é né não é né sai um pedaço deixa ai meio vai continua ai né acabou ainda não vai pegue um Guedi ai vai os dois em cima do Guedi pega ai vai uns dois em cima do Guedi o 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